A Embrapa Florestas tem trabalhado basicamente no manejo integrado de pragas com o foco em controle biológico de pragas. Então nós temos programa de controle biológico da pragas de eucalipto, da erva mate e do pinus. Especificamente do pinus, nós temos trabalhado no Programa Nacional de Controle à Vespa da Madeira. Essa praga foi introduzida no país em 1988. Em 1989, nós iniciamos o trabalho de controle junto com as empresas. Isso foi muito importante porque foi criado um fundo onde participam cerca de 120 empresas. E esse ano, o nosso programa está completando 30 anos de duração. Nós temos apoio das empresas para a produção de um inimigo natural, que é um nematóide. Então nós introduzimos a Vespa, é uma praga exótica. E nós introduzimos da Austrália um nematóide, um pequeno verme, que ele vai esterilizar as fêmeas do inseto. Então, esse inseto, essa fêmea, além de não reproduzir mais, quando ela vai fazer postura em outras árvores, ela leva esse nematóide. Então ela ajuda nesse controle. E nós temos uma eficiência média de 70% e, em alguns casos, a gente chega até próximos a 100%. E uma grande etapa desse programa foi a transferência de tecnologia. Nós levamos todo esse conhecimento, essa tecnologia até o produtor, com capacitações, com publicações, muitas reuniões. Então, hoje nós temos pessoas preparadas, existem até pessoas autônomas que criaram equipes para realizar esse trabalho de controle da Vespa para as empresas. Então, esse é o trabalho da Embrapa dentro desse programa, visando a redução dos danos dessa praga. Ela é muito importante, é a principal praga hoje dos plantios de pinos, porque ela, ao fazer a postura nas árvores, colocar os ovos, ela acaba matando a árvore. Rapidamente, alguns meses após a colocação desses ovos, a planta vai morrer. Então, a larva constrói as galerias dentro da madeira, esses são os sintomas do ataque. E, para seu controle, a gente faz, em laboratório, a criação massal de um inimigo natural, que é um nematóide. Então, essa é a forma como a gente mantém a cultura em laboratório, cria, para obter a dose do nematóide que nós enviamos ao produtor. O ano passado, nós conseguimos o registro desse produto no Ministério da Agricultura, com o nome NEMATEC. Então, hoje nós temos um produto registrado. E, para a utilização, o produtor vai misturar essa dose a um gel e aí ele vai inocular nas árvores atacadas pela Vespa da Madeira. Então, esse é o processo. E aí, esse nematóide, então, dentro da árvore, ele vai penetrar numa larva e vai depois penetrar nos ovos e esterilizar as fêmeas do inseto.